O Japão é um país onde ocorrem vários desastres naturais, como terremoto, tsunami, furacões, chuvas torrenciais e inundações. Na cidade de Fukuroi, também no passado, já tivemos fortes chuvas assim. Há também a possibilidade de ocorrer um grande terremoto. Os méritos. Vamos nos proteger e proteger nossa família contra desastres naturais, com conhecimento e preparações corretas. Caso ocorra um terremoto, primeiramente vamos verificar a própria segurança. Em seguida, dependendo da situação do desastre, vamos evacuar prontamente. Um tsunami pode ocorrer logo depois de um terremoto. Se estiver perto do mar, procure fugir o mais rápido possível para uma torre de evacuação ou para um prédio robusto ou local elevado. Devido a furacões ou chuvas torrenciais, os rios podem transbordar e a água pode vir atingir as casas. Montanhas podem desabar e as casas podem ser cobertas. Caso você não possa mais morar em sua casa devido ao desastre natural, você poderá ir morar em um abrigo. No abrigo, poderá levar algum tempo para que os suprimentos de socorros sejam distribuídos. Por isso, precisamos dos estoques de sobrevivência e mochilas de emergências prontas. Nos abrigos dos centros de evacuação, todas as pessoas, incluindo os estrangeiros, conviverão juntos em cooperação. Vamos nos relacionar no dia a dia com as pessoas do bairro. O treinamento de prevenção para desastres naturais são realizados duas vezes ao ano na cidade de Fucuroi. Por favor, compareçam. Sobre prevenção de desastres Méritos Melonete é um serviço de transmissão de e-mails da cidade de Fucuroi. Entrega advertências e avisos de desastres. Eles enviam em português e em inglês. É importante se preparar para que você consiga sobreviver em caso de desastre. O Melonete, que é um serviço de transmissão de e-mail da cidade de Fucuroi, transmite informações de alarme, o que é necessário tomar cuidado, e informações para evacuação e locais de abrigos. Faça o registro sem falta para receber os e-mails em caso de desastres naturais. Além do japonês, você pode recebê-lo em português ou em inglês. Algumas informações podem ser fornecidas apenas em japonês. Vamos deixar instalado um aplicativo de tradução. As informações em caso de desastres naturais são muito importantes. Mesmo que você traduza com algum aplicativo, prepare-se para entender o máximo possível o conteúdo das informações. A prevenção é muito importante. Vamos fixar a mobília para que não seja ferido por móveis ou objetos que venham a cair. Deixe água e alimentos estocados para uma semana. Serão úteis no caso de desastres. É importante deixar preparado uma mochila de emergência para evacuar. Coloque junto nesta mochila o seu zairocard e os itens que sempre usa normalmente. Coloque também água, alimento, toalha, luva, lanterna, medicamentos, máscara, desinfetantes e outros. Caso tenha bebês, certifique-se de ter leite e fraldas descartáveis. O aplicativo de prevenção de desastres de X-Walka permite que você verifique os locais de evacuação e mapas, que mostram os riscos da área onde você mora. Ele disponibiliza 12 idiomas, incluindo o português. Certifique-se de fazer o download do aplicativo e verificar para saber mais sobre a área onde reside. Em caso de perigo, você receberá um e-mail do Melonete solicitando a evacuação. Verifique por si as informações meteorológicas e a situação dos danos do desastre e agilize a sua evacuação. Há uma maneira da família confirmar a segurança um do outro. Em resumo, o Japão é um país onde ocorrem desastres naturais, como terremoto, tsunami, tufões, chuvas torrenciais e inundações. Você é quem protege a sua vida. Vamos reunir informações regularmente para estarmos preparados em caso de desastres. Para se proteger e proteger sua família, vamos nos registrar no aplicativo do Melonete e do Shizuoka Bosai Apuri, aplicativo de prevenção de desastres. Por favor, faça o download e o registro sem falta. Para se preparar para um desastre natural, vamos fixar as mobílias em casa, vamos estocar comida, vamos preparar uma mochila com itens para a sobrevivência. Dependendo da situação do desastre, evacue imediatamente. E assim ficou pronto. Amém.